Música Iniciaremos agora a apresentação de Kendo, com os atletas Akemi Morita Nakahara, quinto dan, à esquerda, Zenretsu, e Thomas Gensei Takayama, quarto dan, à direita, Koretsu. Bolsistas da Jaica, em janeiro de 2020, pela província de Mie, onde realizaram diversos treinos durante um mês, sob supervisão de Keiichi Hasegawa Sensei, sétimo dan, e sendo recebidos pela senhora Mihu Uto, da Mie International Exchange Foundation. Iniciaremos com alguns exercícios básicos de aquecimento. Kirikaisi, Koretsu, Menkirikaisi, Ikai, Hajimei. Zenretsu, Menen, Dodô, Kirikaisi, Ikai, Hajimei. Apresentaremos agora alguns golpes básicos do Kendo. Koretsu, Men, Kote, Kote Men, Kote Do, Tsuki, Ikai, Hajimei. Zenretsu, Men, Kote, 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 Kote. Zenretsu, Men, Kote, 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 Kote Ressaltamos que, por conta da pandemia, a prática do contato Tayatari observada agora está em discussão e revisão, podendo ter variações no futuro próximo. Prosseguiremos a uma apresentação de contra-golpes. Um dos atletas irá golpear a cabeça, men, quatro vezes, e depois o antebraço, cote, quatro vezes. O outro atleta irá realizar contra-golpes variados, de forma rápida e dinâmica. Esse exercício foi aprendido pelos atletas durante o programa de treinamento da Jaica, na escola Shiroko, na província de Mie. Agora Zeniretsu irá atacar e Koretsu irá contra-golpear. Aí, Admi! Os atletas irão trocar de posições. Agora Koretsu irá atacar e Zeniretsu irá contra-golpear. Aí, Admi! Para finalizar, apresentaremos uma situação de combate real. Os atletas irão lutar livremente durante um minuto. Aí, Keiko, Admi! E aí, Keiko, Admi! E aí, Admi! E aí, Admi! Encerrando, os atletas irão retirar a armadura para darem uma palavra aos espectadores. Novamente, reforçam sua gratidão à Jaica e à Mie International Exchange Foundation por essa oportunidade e desejam que outros atletas brasileiros e latino-americanos possam desfrutar dessa grande oportunidade no futuro. E aí, Admi! 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 Olá, meu nome é Thomas Gensei Takayama. Primeiramente, gostaria de agradecer a Jaica por ter proporcionado essa oportunidade de poder ter treinado com pessoas muito fortes e muito experientes no Japão. Além disso, sou muito grato também pela receptividade das pessoas do Mie Ken Ken do Renmei e da Mie International Exchange Foundation por ter nos recebido com tanto calor e carinho. E aí, Admi!